Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma, a Catedral do Papa. Por que a Igreja coloca no calendário universal esta dedicação de uma Igreja que parece tão estranho, pouca gente ouve falar dela? Bom, a maior parte das pessoas acha que a Catedral do Papa é a Basílica de São Pedro, mas não, a Basílica de São Pedro é a Basílica construída em honra do Apóstolo Pedro porque ali está o túmulo do Apóstolo, mas a Basílica mais antiga de Roma é a chamada Basílica de Latrão. Quando o Imperador Constantino fez a Paz da Igreja, em 313, ele deu então ao Papa, o Bispo de Roma, uma Basílica. A Basílica era um lugar onde as pessoas se reuniam, ele não tinha teto, era uma espécie de praça com pórticos ao redor. Agora, o que se fez? Se edificou um teto por cima desta praça para que os cristãos pudessem ali se reunir para rezar e foi inventado esse novo conceito de Igreja. Você vai dizer assim, mas padre, não havia templos na época dos romanos? Sim, havia templos, mas ninguém entrava nos templos, as pessoas que iam prestar culto a Deus, aos deuses ficavam fora do templo e isso era verdade a respeito do templo de Jerusalém, dos judeus, isso era verdade a respeito dos templos pagãos, as pessoas ficavam diante da fachada do templo, que era o fano, eram profanos, profano é aquele que fica do lado de fora do templo, somente o sacerdote podia entrar para ali oferecer sacrifício, isso em ocasiões especiais. Muitos dos sacrifícios eram oferecidos também às vezes do lado de fora ou, digamos, ali mais próximo do povo, havia outros sacrifícios que eram oferecidos dentro. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Eu estou explicando tudo isso para que você entenda o conceito revolucionário que é uma igreja, ou seja, nas outras religiões antigas, o que havia era um templo onde morava o Deus e as pessoas ficavam do lado de fora. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo. Então, agora, nós que estamos, somos o templo de Deus e quando nós nos reunimos, ali está Deus presente. Pois bem, a Basílica de Latrão foi a primeira igreja, ou seja, ela foi o primeiro lugar edificado para a reunião dos cristãos oficialmente, por isso ela é chamada de cabeça e mãe de todas as igrejas, Caput et Mater Omnium Ecclesiarum. A igreja, então, com grande alegria, celebra esta que é a mãe de todas as igrejas. Para que nós, então, ao entrarmos em nossas igrejas, compreendamos, compreendamos essa realidade sublime de que o véu do templo se rasgou, nós podemos agora entrar para louvar, agradecer a Deus e um dia se rasgará definitivamente quando nós virmos Deus face a face lá no céu. Por enquanto, o céu está dentro de nós, como diz o próprio Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, ao celebrarmos hoje a Basílica de Latrão, ao celebrarmos o edifício igreja, dia, recordemos que o edifício igreja, na realidade, é o lugar onde os cristãos se reúnem para celebrar a Divina e Santa Eucaristia. E na presença do sacramento da Eucaristia, onde está Jesus no Santíssimo Sacramento, nós temos ali a presença física do ressuscitado que alimenta em nós a presença da trindade até que todos nós possamos crescer, até alcançarmos no céu a estatura de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.